A aproximação do Brasil com a Alemanha nazista não se limita ao hasteamento das bandeiras dos dois países, lado a lado, no circuito da Gália. A nova política de imigração do Brasil oficializa as restrições à entrada de judeus, vistos passam a ser negados e passageiros judeus impedidos de se embarcar. Um anjo de Deus, um anjo rosa, um anjo justa e corajosa, amada ara, avihara, no meio a um grande sertão, rarido de compaixão, que a guerra assim deixara. Cristas quebrados, sangue derramado, tanta perseguição. E eis que esse grande coração abre a vereda aos irmãos. Acentiliza a lavareda da esperança degreda de sobreviver ao inferno dos campos de concentração. E pra não dizer que eu não falei das flores, a rosa de Hamburgo, a rosa humanitária, a rosa prestativa em trepe de válida, a rosa dos ventos novos da bonança, a rosa doce rosa, rosa da esperança. Quantas aracis haverá espalhadas pelo Brasil, nascidas da gratidão, ao anjo incansável, gentil? Um anjo de Deus, um anjo rosa, anjo justa e corajosa. Sem coragem não é justamente até, diria João, mais pra frente, aquilo que a vida espera na gente. Sim. 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 Sra. B.